Estamos no Leroy Merlin Érica de Natal Quanto é uma árvore de Natal? 100 É pra Diva? Isso é de plástico? É de plástico! Oi! Estou aqui na rua Estou aqui na rua Você está fazendo um vídeo aqui? É Ai! Ai que frio! E aqui nós vamos encontrar uma árvore de Natal Aqui Vitória Pronto, pode pegar a árvore nossa Olha aqui Olha aqui Olha aqui Estou aqui na rua Você está maluco? Não! 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 Você é muito? Olha aqui Olha aqui Mas é muito pequena Muito pequena? Uhum Olha Não está mais bonita Não está mais bonita Olha Não está mais bonita Olha aqui Olha aqui A gente tem que comprar uma flor dessa A gente tem que comprar ainda uma flor dessa Mas mais perto do Natal para a gente enfeitar Certo? Certo? Olha aqui Olha aqui Gente, olha Olha aqui Olha aqui Põe a mão Se quebrar Solte a árvore Olha aqui Será que é cada uma? Deixa eu ir lá Olha aqui Não é possível Olha aqui Que bonita Olha Mas é cada uma a bola Meu Deus Olha aqui, olha aqui Lindo quando eu vi que vim com a Patrícia Que enorme Que grande Uma bola dessa com 6 Eu vou E ainda vou bater de decorar Mas tenta dobrar Que coisa estranha Pera, eu falo aqui em cima de mim Porque senão como que eu gravo Mas não sai de perto de mim, né Olha aqui, que lindo R$6,49 R$6,99 R$266 Para Quatro peças Que lindo, não põe amor, amor R$199 Que caro Mas que lindos e fofos Ah, papai noel Ai, aqui agora Esse bagulete A gente não sabe nem que cor Que a gente vai fazer nossa árvore, né Ainda Olha a roda gigante Não põe a mão, amor Vou fazer uma mesa dessa Natal já começou Eu quero esse Você quer esse? Olha o papai noel Jingle bell, jingle bell Acabou o papel Não, papel não Não papel Olha essas bolas Mas é que bico Papel R$12,99 cada uma Sabe? Ah, gente R$28, mas acho que nós vamos ter que comprar assim, ó Ai, que bico lindo R$39, só o bico Duas bolas grandes R$12,99 Agora uma guirlanda de bola R$59,00 Você não pode ficar longe de mim, tá, meu amor? Porque apesar de estarmos na Polônia Eu tenho que ir atrás Aí nós pedimos fazer sozinha Pegava o Xesqui Xesqui Olha, já escolheu nossa árvore Que lindo tudo Vamos olhar R$14,00 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 R$15,00 R$14,00 R$14,00 R$17,00 R$14,00 Não sei de que que é feito isso Esse tubinho de bola também R$14,00 R$17,00 R$14,00 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 Ai, adoro tudo isso Olha, esse daqui é Lampa R$48,00 R$48,00 Não tem essa cor, acho que não Tem umas lampadinhas assim Lampa Verde 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 Lampadinha assim R$12,00 R$18,00 R$12,00 R$18,00 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 Isso aqui também é a lâmpada Quanto custa? Deve ser o de R$16,00 Esse é de LED Será que é R$79,00? Meu Deus Ah, dá para olhar o preço aqui Oi Olá Olá Deixa eu ver como custa aqui R$22,99 Lampada de LED Deve ser essa daqui Ah, esse aqui mesmo R$14,99 Essa é para dentro de casa R$14,99 Aonde que nós vamos comprar? No Corona Qualquer lugar Menos aqui É um absurdo Compraram lá Não, elas foram lá Quanto que é essa árvore nossa então? Vamos lá pagar Eu vou lá pagar Eu vou lá pagar e vou ainda no Corona Para comprar mais enfeite Mas eu acho que lá tem pouco R$59,00 R$59,00 São todas as lâmpadas São todas as lâmpadas R$200,00 R$80,00 R$89,00 Toda é lâmpada LED 59 Mas é tudo lindo Maravilhoso R$34,00 Uma bola sem nada Tá bom Essas são flores de natal Essas são flores de natal R$29,00 R$19,99 Essa é da Zerunante Não é pra fora Zerunante é fora Então eu vou lá no Vou lá no Corona Mas Eu vou lá no arvore Eu sou marido Essa é a filha Essa é a filha Oi Mãe, a depois eu vou fazer vlog, ok? So, vou fazer vlog Mãe Oi Szevanko Z tej strony Wiktoria I... 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 Będziemy... Dzisiaj... Mamy już... Choinkę... Choinkę mamy... I... Mamy... Już... I... 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 Idziemy... Do... Kolony... 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 Tu mamy... Znowu... Pan to pokazuję... Znowu... I... I... Znowu... Pan to pokazuję... Znowu... Mamy... Choinkę... I... Tam jest... Buda... Tera... Pieska... Taką... Super... Choinkę... Więc... Idziemy... Dalej! Dobra... Hihi... Mamy... Ja... No... No... Mamy... Widać... Mamy... I... Już... Mamy... Tam jest... To fajne... Akiwamy... Tam... To fajne... Chodźmy... O... Chodźmy... I... W... O... O... Patrzcie... 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 Na... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.